Na beirinha da piscina aquela tá de balançada Já tá de maquinha, só de whiskyzada É hoje que eu vim tomar esse verdadeiro novo carro Já tá de maquinha, só de whisky Já tá de maquinha, só de whisky Já tá de maquinha, só de whisky Deixa tudo no escuro, hein? Pro baile fica à vontade Quando toca DJ, tudo aí que pega a de verdade Vem, 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 vem Vem sentar no trem, vem, 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 vem Vem sentar no trem 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 Na beirinha da piscina dela tá de balançada Já tá de maquinha, só de whisky-zada 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL